Com relação à decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente interino, eu tenho a informar a opinião pública brasileira o seguinte. Primeiro, a sessão de admissibilidade na Câmara dos Deputados seguiu rigorosamente o que preconizou o que determinou o Supremo Tribunal Federal. E no momento em que a Câmara protocolou a denúncia no Senado Federal, a Câmara perdeu qualquer ingerência sobre o processo de impeachment. Portanto, isso que o presidente da Câmara decidiu foi uma decisão essencialmente política e no meu entendimento equivocada.